Nossa, ninguém viu, ele subiu Ah, sem vergonha Vai jogando, por favor, hein, por favor, não Ai meu Deus, já iniciei o girando assim no giroscópio Cara, me assustei com o barulho do fragmento Que eu peguei O mapa tá sem energia Tentaram, acabaram de tentar ligar ali Mano, o Derek, ele para tudo que ele tá fazendo Ele pode tá fazendo comida e estendendo roupa no varal Mas se alguém for tentar ligar energia, ele vai lá e mata Por isso que ele não pode sozinho lá, tem que ter alguém lá de fora Só pra dar um aviso Que susto, cara É o GT Ah, ele tá longe Ah, mas a gente precisa ligar energia, esse é o problema Ó, o GT E não mata adentro Vai lá então, mano, vai lá Vai lá Você tem as manhas Mais alguém? Ele deve tá bem perto, viu Ai Nossa, não, não Não, não Não é bem isso que eu tava falando, não Não era isso que eu queria Meu Nossa, eu fui pra parede, cara E aí, tudo bom, moço? Tô sem estamina Me lasquei Tem gente que desliga a lanterna achando que vai fazer ele parar Gente Lanterna não Não atrai não, tá Luz não atrai não Morri porque eu quis Agora vocês podem ir lá, ligar a luz Em pleno 2023 Tem gente que ainda acredita que a luz atrai o The Rake Gente, ligando Meu corajoso, tá fazendo isso Uau Não falei, eles... Ai, 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 ai Eu gastei toda essa minha estamina Gastei minha estamina Me lasquei, mano Jesus e Maria José Pronto O mapa agora tem energia Acabou de ligar Opa Tem alguém na casa? Se tiver alguém na casa, abre a porta e fecha rapidinho Opa The Tower Não tô vendo nada, mano Ah, por causa do bonequinho Alguma coisa que eu tô na... Eita, caramba Alguma coisa que eu tô aqui tá atrapalhando minha visão Ó, dá pra ver alguém apanhando? Ou alguém brinca... É, morreu Morreu E morreu Boa Eita, acho que qualiu o cara, hein Bom Vamos lá, gente Então agora a gente vai jogar uma inteira, vai Beleza? Vai, vai não Beleza? Agora a gente vai jogar uma noite inteira E lá vamos nós Caramba, olhe pra cima Pera aí Tem uma coisa, mano O que eu tô de skin que tá atrapalhando o meu... Ó, quando eu olho pra cima Minha visão fica negoçada Tô com algum item? Eu sei que eu tô com um item de ombro Mas eu tô... Eu tô com um item... Sei lá Por isso que tava ruim de subir a escada Tava tampando a minha visão Que nem uma sala Dá pra dentro Ninguém fica na rua, não Aí depois que morre Fala assim Nossa, que mundo injusto Fica pra dentro, rapaz Gente, lá fora ainda? Vamos ver aqui Um, dois, três Quatro Cinco Seis Tem mais duas pessoas Ixi, agora perdi a conta Tô no desembara Não tinha mais duas pessoas lá fora Isso Fechou lá os caras lá fora Quero ver se ele aparecer Você vai dar tempo de fechar isso aí Gente Fecha Pera, pera Olha, ele tá aí na porta Sem gracinha, hein Ué, gente Cadê o resto das pessoas? Não, se alguém sair, fecha Ai, fechou com ele aqui dentro Ainda tomei um, ainda Caramba, mano O GT, coitado do GT O GT tentou fechar Mas acabou fechando com ele lá dentro Ele morreu junto com o robote Pedro Leia Vixi Bom, aqui é um monte Que dá pra ver a casa Minha casa tá ali, ó Ixi, me perdi Fiz um giroscópio e me perdi Não sei, meu Deus Pra não ter se eu tô indo Se eu tô voltando Oi, tava indo Boa Rapaz Nunca foi tão fácil Ó Eu não tô vendo se eu tô subindo Tá vendo? Boa Ó, isso aí, né Vamos ficar de olho aí Dá pra não ficar de costas Pra escada Que aí eu derrei Que vem, que vem Lindo Ó, ele tá batendo em alguém O robote morreu de novo Tem alguém ali Liga a luz aí Liga a luz Tem alguém ali, ó Ó Salve Venha para a luz Cadê? Ele aqui embaixo Olha aqui Mas como assim, jogo? O carinha veio buscar ele aqui Obrigado Eu não sei quem foi, não Mas... Eu não sei quem foi, não Mas obrigado, hein A gente tá brava, hein Cuidado com a escada Ó, o silêncio Cadê a galera? Será que eles estão na casa? Gente, ali Vinha para a luz, meu filho Ó, tem três Quatro pessoas juntas ali, ó Liga de novo aí Rapidinho Rapidinho Só pra ele Ó, a galera chegou Chegou, chegou Chegou Chegaram ou não chegaram? Ah, chegaram Bom Quanto mais gente, né Então o Derrick só tem um caminho Aê Chegou a gangue toda Salve, galera Todos bem? Falta um pedaço de perna Aí Pedaço de perna Falta uma perna Pedaço de perna Opa Eu vi alguém ali, ó Ah, não É sugerido no meu monitor Nossa Ninguém viu Ele subiu Ah, sem vergonha Behind-o Todo mundo da torre Mano Por isso que eu achei estranho O grito mó alto, mano Alto pra caramba E aí, GT? De boa? Tá andando ali Ó, tem alguém correr atrás de você aí, ó Era o... Eita Enganchei numa árvore Tem alguém na casa? Nossa Misericórdia Já atravessou o mapa todo, mano Tem alguém na casa? Abre e fecha a porta Só pra gente saber a direção Gente, eu tenho que aparecer Que a gente tá fe... Eu tenho que aparecer aqui Tô feado Que eu tô sem... Quer dizer, eu tenho estamina Mas eu tô sem energia Tô sem energia O que é dali? Não é nada Ah, casa aqui Ah, casa aqui Tem ninguém na casa, velho Calma aí, gente Tem que esperar as pessoas entrarem Todo mundo entrou? Acho alguém... Matou o Pedin Oh, my, God Galera nova, entrem no grupo aí Que eu já vou fazer um sorteio de Robux, hein E aí, Derek? Então me pega Lero, lero, Tonho Chama ele de Tonho Mas ele quase me matou Aquela behind-ada ali na torre Foi genial Da parte dele, hein Ô, meu filho Ele tá aí? É ele? É ele? O que é isso aqui? De verdade Ele tá muito quieto Mano, ele tá ali no meio do mapa Ele tá no meio do mapa Se ele gritou É porque tem alguém lá À beira da morte Vai lá, Eric Quer perguntar pra ele Você tá bem? Ué A coleguinha veio correndo É ele? Tá atrás de você, mano? Ele tá batendo em alguém Menino, desliga isso aí, menino Vai gastar energia Matou o Robux Tá só no matamento Galera, galera O que você tem na cabeça? Venham pra casa Ouçam o barulho da porta Ouçam o barulho da porta E venham em direção a ela Ô, mano Pode ficar subindo na cabeça dos outros, cara Galera, consegue abrir a porta E a coisa E ligar a luz junto E aí, Eric Esqueceu? Como é que joga? Faz um Blood Hour aí Só pra gente Vai, vai, vai Corre, corre, corre É, ele tava um pouco longe Tava perdido na vida Show de bola Sobrevivi, hein, mano Sobrevivi porque eu sou desse Eu sobrevivi? Sobrevivi Oxi Tá de brincadeira, rapaz Oxi, sobrevivi porque eu sou desse Valeu, galera Vamos fazer um sorteio de Robux Aqui no nosso Discord Depois tem Blox Fruits Bora lá